Olá, boa noite. O Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias do dia. E a gente já começa falando da linha 3 do VLT, que finalmente vai começar a operar a partir de amanhã no centro da cidade. E você lembra do rei Arthur, o empresário acusado de envolvimento na compra de botes para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíade de 2016? Pois é, ele foi preso em Miami, nos Estados Unidos. Tem ainda os Geraldinos falando sobre a volta do setor popular do Maracanã e as dicas do Divirta-se, é claro, para você programar o seu fim de semana. O Jornal do Rio está de volta em 30 segundinhos e eu estou te esperando. Acusado de envolvimento na compra de botes para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016, o empresário Arthur Cesar Menezes Soares, filho conhecido como rei Arthur, foi preso em Miami, nos Estados Unidos. E o Alexandre Tortoriello traz agora as principais informações do caso. Ainda não há uma previsão de quando Arthur Soares de Menezes, filho conhecido como rei Arthur, será trazido de volta para o Brasil. Na verdade, ainda não está certo se ele vai ser de fato deportado. Ele foi preso hoje em Miami, onde mora, onde tem negócios e morava desde 2017. Ele se mudou para lá poucos meses antes da ordem de prisão decretada pelo juiz federal Marcelo Bretas, que é responsável pelos processos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, em primeira instância. Arthur Soares de Menezes era conhecido como rei Arthur por causa dos negócios bilionários com os governos estaduais nos períodos de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pesão, ambos presos pela Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro. E ele, inclusive, teria sido peça fundamental para trazer os Jogos Olímpicos para a cidade. Que, a pedido de Cabral, Arthur Soares teria pago 2 milhões de dólares por votos que teriam garantido a escolha do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo a defesa do empresário, ele foi detido equivocadamente por não apresentar documentos necessários para a renovação do seu visto. Mas, segundo a defesa, esses documentos vão ser apresentados e ele será liberado. Sobre as contas a acertar com a justiça brasileira, nenhuma palavra. A gente continua acompanhando todo o desenrolar desse caso e agora a gente fala da menina de 14 anos que acabou morrendo depois de sofrer uma parada cardíaca em São João de Mirito, na Baixada Fluminense. O corpo dela foi enterrado hoje no cemitério do Tanque, no Anil, em Duque de Caxias, também na Baixada. Familiares de Lohana Madalena da Luz Manuel, de 14 anos, morta na manhã de ontem, acreditavam que a jovem poderia ter sido envenenada por bala ou pirulito. No entanto, o laudo cadavérico preliminar da jovem indica para chances remotas de envenenamento por um doce. Chumbinho é apontado como possível causa da morte. A informação foi divulgada pela vice-presidente da Associação de Peritos Oficiais do Rio. A investigação tem que seguir por outro meio, que não é esse, de que alguém no trem teria envenenado a menina. Até porque, logo após ela ingerir essa bala, ela não passou mal, ela demorou muito, ela chegou em casa, ela lanchou. E só após esse lanche que ela fez, é que ela teve sintomas que a levaram ao posto médico e, duas, três horas depois, ela acabou vindo a óbito. A polícia civil analisa as imagens internas das composições para tentar identificar uma possível suspeita. O caso ainda é um mistério, né, gente? O prefeito do Rio anunciou hoje que a concessão da lanza para a administração da linha amarela será cancelada. Segundo Crivella, a prefeitura convive com um prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão com o serviço. A decisão será publicada no Diário Oficial na próxima terça-feira. No início da semana, o relatório da CPI da linha amarela da Câmara dos Vereadores apontou um prejuízo de pelo menos R$ 500 milhões no contrato de concessão da via, firmado em 2004, entre a prefeitura e a lanza. No entanto, Crivella afirma que o prejuízo foi ainda maior. Desde o início do meu governo, tenho denunciado que a linha amarela é um dos maiores prejuízos para o povo do Rio de Janeiro. São R$ 300 milhões por ano que não deveriam ser pagos. O pedágio já era para ter terminado há muito tempo. Durante a coletiva no Palácio da Cidade, Crivella falou ainda sobre a saúde, disse que 301 médicos estão sendo convocados e que 53 vagas serão abertas para concurso de novos médicos de família. Nós estamos tendo problema na saúde básica, especificamente na Zona Oeste, com uma OES que tem um contrato de seis meses, mas não conseguiu colocar médicos nas clínicas. O processo licitatório definitivo já está avançado. Nós teremos uma OES que vai assumir esse contrato por quatro anos, ou mesmo a estratégia da nossa empresa pública, a Rio Saúde. Sobre as clínicas da família, Crivella pretende criar um programa de atendimento remoto. Vai estar um técnico, vai estar um enfermeiro, vai estar o paciente diante de uma tela e do outro lado da tela, aquele médico que não pôde ir por questão de violência para receber ali os sintomas, a pressão, a temperatura e de alguma forma ajudar aquele paciente no momento da sua angústia. E ainda nessa edição, a gente vai falar sobre o início da operação da linha 3 do VLT, a partir de amanhã, que vai rolar lá no centro da cidade. E vejam só, gente, uma juíza foi denunciada por instituir um tamanho para a saia ou vestido das advogadas. Quem conta toda essa história para a gente é o Marcos Sadoc. As advogadas que chegam ao fórum de Iguaba Grande, que fica na região dos lagos do Rio de Janeiro, estão sendo submetidas a um teste que tem dado o que falar. O tamanho da saia delas é medido e quem não fica de acordo com o que determina a juíza diretora da vara de Iguaba Grande, Mayra Veiga, tem que ser medida com uma régua e, se não for aprovada, não pode entrar no fórum. É o que está acontecendo. Depois disso, a OAB foi até o local e constatou que, de fato, as advogadas estão sendo barradas por conta do tamanho da saia. A justificativa da juíza Mayra Veiga é que essa saia curta desconcentra os homens dentro do fórum e, por isso, elas têm que ser barradas. A Ordem dos Advogados do Brasil já entrou com uma representação no Tribunal de Justiça aqui da capital fluminense e, depois disso, vai preparar uma nova representação agora para o Conselho Nacional de Justiça. A gente acompanhou, inclusive, por imagens, que uma foto com o tamanho da saia e também como que deve ser essa saia fica na porta do fórum e aí são as seguranças quem devem fazer esses testes. Tanto processo na justiça, né? Ela vai se preocupar com o tamanho da saia das advogadas? E olha só, em Barra Mansa, no sul do estado, uma menina de 16 anos, gente, foi assassinada dentro da própria casa. No corpo da Maria Júlia Oliveira foram encontradas marcas de estrangulamento. O Leonardo Dantas tem mais informações, Leonardo. Boa noite, Natasha. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Piteiras. Maria Júlia Fonseca de Oliveira, de 15 anos, foi encontrada morta dentro de casa com marcas de violência no rosto e no pescoço. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada, já que não foram encontradas marcas de sangue no local. Um suspeito foi localizado pela polícia. O jovem, de 22 anos, foi ouvido e liberado por falta de provas após prestar depoimento e negar a autoria do crime. A polícia não descarta a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo da menina foi levado ao IML de Volta Redonda e o rapaz encaminhado ao hospital regional, onde foi submetido a exame de corpo de delito e coleta de material para exame de DNA. A delegacia de Barra Mansa está investigando o caso e a polícia militar segue realizando diligências para encontrar pistas sobre o ocorrido. O caso não foi registrado como feminicídio porque as investigações não apontam que o rapaz e a menina tinham alguma relação. O enterro de Maria Júlia aconteceu hoje à tarde, num cemitério particular em Barra Mansa. Na tarde. A linha 3 do VLT vai começar a operar amanhã no centro da cidade. O trajeto que vai da Marechal Floriano até a central do Brasil e depois ao aeroporto Santos Dumont vai contar com até 10 paradas. O intervalo entre as viagens agora passa a ser de 3 minutos e meio. São apenas 18 minutos entre a central do Brasil e o aeroporto Santos Dumont, passando pela Marechal Floriano. Após muita discussão e impasse entre a Prefeitura do Rio e o consórcio VLT, o trajeto finalmente vai inaugurar. A definição da data foi feita após a assinatura de um decreto pelo prefeito do Rio, que promete resolver questões contratuais entre a concessionária responsável pelo serviço e o Executivo Municipal. Assuntos pendentes serão tratados nos próximos 10 meses e o relatório final deverá ser entregue até 31 de agosto de 2020. Com a inauguração da linha 3, a concessionária estima que o número diário de passageiros expulir de 80 mil por dia útil para mais de 100 mil. Vai permitir aqui um melhor ordenamento da região e também uma maior facilidade de acesso agora com o VLT. Essa é uma notícia boa, principalmente para os comerciantes da região, que esperam recuperar o fluxo de clientes que foi reduzido devido aos impactos da obra. O meu fluxo aqui diminuiu em 60% e assim, muitos proprietários de lojas fecharam aqui no entorno. Estamos sofrendo ainda com essa falta de inauguração da VLT, mas acho que chegou o grande dia, né? E agora nós vamos recuperar todo o terreno perdido. A linha 3 terá 10 paradas, sendo que 3 são novas. Esse é o último trecho previsto no sistema. O tempo entre o início de uma viagem e outra será de 3 minutos e meio. O decreto assinado por Crivella na semana passada colocou um fim no impasse entre a Prefeitura do Rio e os gestores do VLT. O consórcio alegava uma pendência financeira com o Executivo Municipal que ultrapassava 140 milhões de reais. O VLT foi inaugurado em junho de 2016 como um legado das Olimpíadas do Rio. As obras custaram 1 bilhão e 200 mil reais. Um feirão de oportunidades de emprego no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade, atraiu uma verdadeira multidão em busca de uma vaga. Gabriele foi uma das primeiras a chegar na fila de um feirão de empregos no Engenho de Dentro, ainda na noite de ontem. Desempregada há um ano, ela saiu de Nova Iguaçu com a esperança de conseguir uma entrevista. A maioria das vagas que tem é só com indicação ou com tempo de experiência na vaga. Eu sou formada, tenho técnico, só que eu não consigo. O caso dela é parecido com o de Rodrigo. Hoje em dia você tem que ter mais uma especificação bem mais conceituada. Então assim, está sendo bem difícil. 800 vagas foram oferecidas. São dois feirões fixos por semana, às terças e às sextas-feiras, em dois pontos da zona norte da cidade. Aqui você encontra todo tipo de perfil. A gente já viu aqui engenheiro concorrendo à vaga de serviços gerais. Já viu advogado com carteira da OAB tentando uma vaga de serviços gerais. Apenas no segundo trimestre deste ano, o Rio de Janeiro registrou uma taxa de desemprego de 15,2% de acordo com o IBGE. E essa multidão aqui é apenas uma amostra da quantidade de pessoas sem trabalho no Estado. Cris Leine é a prova de que a busca vale a pena. Em fevereiro, ela saiu de onde trabalhava e entrou para o time de voluntários. Depois de muita procura e de ajudar a outros na mesma situação, ela conseguiu uma resposta positiva. E agora eu vou ter como conseguir conquistar mais coisas, fazer minha faculdade, fazer outras coisas que todo brasileiro quer fazer, sonha em fazer. A seguir, a gente fala da volta da Geraldo Maracanã. A decisão de Wilson Witzel agradou, é claro, os chamados Geraldinos. E chegou a hora de você programar o fim de semana. Dá uma olhada nas dicas que eu separei. O sábado lá no Armazém do Engenhão vai ter belo. O cantor é o convidado especial do samba da feira e o melhor de graça. Alô galera do Divirtes, eu sou Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão. Quero convidar vocês para a Oktoberfest, o Rio de Janeiro, que vai acontecer na Marina da Glória. O Biquíni vai estar tocando no dia 25 junto com o Frejai e Fernando Abreu. No Imperator, no Meio, o final de semana vai ser agitado. Hoje tem Martinália cantando Vinícius de Moraes. E no sábado tem Vanessa de Mata com o show do sétimo álbum. 70 anos, 70 shows em 70 cidades e agora é a vez de Madureira receber o show de comemoração dos 70 anos de Jorge Aragão. Vai ser sábado na quadra da Portela e está cheio de convidados. Oi pessoal do Divirtes, eu sou o Aloysio de Abreu. E eu sou a Isa Eirado. E nós estamos aqui para convidar vocês para ver o musical O Amor em Tempos de Bossa Nova. Nós estamos em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, de quarta a domingo, às 19 horas. Muita música, poesia e bossa nova. Na Fundição Progresso, a pedida é o rock. Tem pitch nesse sábado lançando um novo álbum, uma atriz. Suelen Nara e Anson, traz para o público infantil as novas formações familiares. Duas irmãs de pais separados se veem numa nova história, quando o pai vai morar com a namorada que já tem um filho. Está em cartaz lá no Teatro dos Quatro, na Gávea. Olá pessoal da Band, eu sou Felipe Prazeres e estou à frente da maravilhosa Orquestra Petrobras Sinfônica. E de hoje a domingo, apresentaremos o concerto O Mágico de Oz. De graça e cheio de comida boa é o Festival Gastronomix, com chefes renomados reunidos no mesmo evento, que ainda conta com aulas gratuitas, teatro, muita música. Lá no Village Mall, esse final de semana. Fala galera da Band, beleza? Eu sou Fabiano Saleck, do Sururu na Roda. Estou passando aqui para dizer que a boa dessa sexta-feira é o nosso show na Lona Cultural de Campo Grande, a partir das 21 horas, com a abertura do Samba da Aurora, galera de Campo Grande que faz um samba da melhor qualidade. Para comemorar os 30 anos de lançamento dos álbuns 2 e Que País É Esse? Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá voltam aos palcos para trazerem os sucessos da Legião Urbana. É hoje, lá no Vivo Rio. Alô galera do Divirta, eu sou Tereza Cristina e quero convidar vocês para o meu show no Circo Voador, nessa sexta. O nome do show é Um Sorriso Negro e eu vou estar acompanhada de uma banda 100% feminina. Os portões abrem às 22 horas e vocês podem comprar ingressos antecipados no site ou na bilheteria do Circo Voador. Eu espero vocês lá. Um beijo. E os ganhadores do Grammy, por três vezes, chegam ao Brasil e com o show no Vivo Rio amanhã. É o Pentatonix The World Tour. Hoje tem Alceu Valença, no Teatro Oi Casa Grande. O show Amigo da Arte é uma junção de todas as vertentes culturais de Alceu. Divirta-se! E teve dica para todos os públicos em Exxon com essas opções que a gente encerra o Jornal do Rio dessa sexta-feira. Mas amanhã tem mais 10 para as 7 da noite. Tchau, gente! Tchau, gente!